Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Deus vai falar muito com você nesse dia e eu louvo a Deus por isso. Você que está no canal do YouTube da TV Canção Nova, neste momento, compartilha já esse link com mais pessoas. Aproveita esse comecinho, manda no seu WhatsApp, fala, gente, o programa começou. Esse é um programa que é bom avisar as pessoas porque 10 horas da noite, às vezes por conta dos afazeres, a pessoa se esquece. Então avisa ela, dá um recadinho para ela que o programa Som do Monte começou. Seja muito bem-vindo, toda quarta-feira, às 10 horas da noite, nós estamos aqui para fazermos uma meditação. Como vocês veem, eu ainda estou nesse estúdio que nós usamos nos 40 dias com São Miguel, mas porque eu estou gravando esse vídeo para você nos 40 dias com São Miguel. Então eu estou aproveitando esse estúdio para que você não fique sem programas, ok? Já vai pegando o seu livro, hoje nós vamos usar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Está aqui. Lembrando que você que ainda não adquiriu o livro, por favor, adquira. Vale muito a pena você adquirir essa preciosidade para a sua vida espiritual. Lembrando, comprando um, já compra os três. Caminho, Sulco e Forja, que é os três que a gente usa no programa Som do Monte. Você que quer o livro, Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova, tá bom? Você pode adquirir o quanto antes. E aí, está pronto? Gente, nós estamos meditando sobre a santa pureza. Então hoje o programa é muito especial. Nós vamos meditar sobre a pureza. E todos nós precisamos de pureza. Eu que sou padre, você que é casado, você que é solteiro, você jovem, você adolescente, você criança, você idoso. Todos nós precisamos de pureza. Vamos então com José Maria Escrivá meditar sobre a santa pureza. O pudor e a modéstia são os irmãos menores da pureza. Gente, a gente vive numa sociedade que perdeu o pudor. E agora você me desculpe, mas eu preciso ser claro com você. Eu preciso ser transparente com você. Vivemos numa sociedade que perdeu o pudor. E quando uma sociedade, ela perde o pudor, as coisas ficam mais difíceis para viver a pureza. Então preste atenção. Sem o pudor, fica mais difícil de viver a pureza. O pudor é aquela realidade onde faz com que você guarde a sua intimidade. Preste atenção no que eu estou falando. O pudor faz com que você guarde a sua intimidade. Então tem partes do meu corpo que eu posso mostrar para você, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aliás, não vai te causar sensualidade. Então se eu mostrar minhas mãos para você, isso não causa sensualidade. É minha mão, meu rosto. Então isso não causa sensualidade em você? Isto não é uma intimidade que eu tenho? Então existem partes do nosso corpo que não tem problemas. Não tem problema serem mostradas. Não fazem parte da nossa intimidade. Agora, o que é pudor? O pudor, ele guarda a sua intimidade. Então preste atenção. Tem partes do seu corpo, tanto homem quanto mulher, que fazem parte da sua intimidade. E isto não deve ser revelado. Então veja. O homem foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem. Diz a palavra que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do homem, do marido pertence à mulher. Gente, isso está na Bíblia, na carta de São Paulo. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Então veja, existe uma intimidade no meu corpo, existe uma intimidade no corpo masculino, no corpo feminino, que pertence ao marido, que pertence à esposa. Há mais ninguém. Olha como o freio se veste. Eu sou um religioso, obviamente. Mas, essa roupa mostra que eu não sou de ninguém. Essa roupa revela que eu não posso mostrar a minha intimidade para ninguém. Essa roupa revela que eu vivo a castidade. Então veja, um sacerdote, um religioso, ele vive a castidade total. Ele é totalmente consagrado a Deus. E, portanto, não devo mostrar a intimidade para ninguém, porque eu não sou casado. Veja, o casal de namorados não pode mostrar a intimidade um para o outro. Por quê? Porque não são casados. O casal de noivos não pode revelar a sua intimidade um para o outro. Por quê? Porque não são casados. Então vamos ir entendendo uma coisa. Intimidade, partes íntimas, só se revela para quem é o teu marido, para quem é a tua esposa. E, quando eu digo esposo, esposa, é ainda aquele que chegou ao altar. Não é nem aquele morando junto, porque tem casos de pessoas morando junto. Então, até morando junto não está certo isso? O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Isso no casamento. Então, até mesmo dentro do casamento precisa ter pudor. Porque a mulher vai ter que mostrar o corpo só para o marido. As partes íntimas, as partes que geram ali o interesse, elas têm que ser mostradas somente para o seu marido. Então, fora desse relacionamento matrimonial, ela terá que ter pudor. O marido, a mesma coisa. Fora do seu relacionamento matrimonial, ele vai ter que ter pudor. Ele não pode mostrar aquilo que é a sua intimidade. Irmão, eu estou falando de um assunto muito sério. Como eu dizia, o mundo de hoje está perdendo pudor. Por causa da moda. Por causa da moda do mundo. Por causa de uma sensualidade extrema. Então, hoje, infelizmente, infelizmente, nós vemos os filmes com falta de pudor. As pessoas se vestindo de todo e qualquer jeito. As pessoas se vestindo dentro do filme com sensualidade. Então, veja, eu sei que falar isso nos dias de hoje parece uma coisa tão normal, tão normal, tão normal. Só que você tem que entender uma coisa. O cristão, ele não, ele não se acostuma com isso. O cristão, ele não pode achar normal uma coisa que está errada. Então, não é porque todo mundo faz que agora eu tenho que aceitar. Não é porque todo mundo está fazendo errado que agora ficou certo. Porque talvez você pense assim. Ah, mas todo mundo está fazendo assim. Ah, mas todo mundo se veste assim. Ah, mas todo mundo age assim. Não, mas não é porque todo mundo está fazendo o que está certo. E você tem que fazer o certo. Ei, ei, isso aqui é muito importante. E você tem que fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Você tem que fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Você tem que fazer o certo, por mais que você esteja sozinho nessa, e ainda os que estão errados te condenem, te critiquem. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. Então a verdade é que nós estamos precisando de pudor. As pessoas perderam o respeito pela sua intimidade. Veja, a falta de pudor, ela é primeiramente um desrespeito contra si mesmo. É porque você não se respeita. Você não se respeita. Então eu vou começar a dar exemplos, tá? Vou começar a dar exemplos. Mas, uma mulher ou um homem que se veste mal, quando eu digo se veste mal, sem pudor. Então, a mulher, ela se veste com sensualidade. Hoje as roupas estão com sensualidade. Hoje você anda na rua, é muito fácil de ver roupas sensuais. Ou seja, shorts muito curtos, apertados e muito curtos, saias curtas, roupas todas com decote, mulheres todas com decote. Hoje virou moda, decote, decote. Quando eu falo decote, é mostrando partes íntimas suas, partes íntimas que você não deveria mostrar para ninguém. Veja, coisas que se tornaram normais. Os homens agora, esse negócio de academia, então veste roupas muito curtas, veste calças muito apertadas, e quer mostrar isso, quer mostrar aquilo, gerando também sensualidade para as mulheres. As mulheres gerando sensualidade para os homens. Vivemos num mundo onde a mulher, ela está passando na rua, e o homem a olha e elogia. Oh, e ela se acha o máximo. Sendo que deveria, veja, você que mulher que recebe um elogio diferente, você deveria se questionar. Ele está me elogiando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito bonita, ou porque eu estou mal vestida. Se você está se vestindo super bem, e ele só está te elogiando porque você é muito bonita, ok? Mas muitas vezes é pelo estar mal vestida, chamando a atenção. Irmãos, eu sei que esse assunto, ele é muito complexo, e eu não quero aqui te dar normas, eu não quero aqui te dar regras, eu não quero aqui dizer para você, pode usar isso, não pode usar aquilo, pode usar isso de tal tamanho, pode fazer aquilo, não, eu não vou ficar te dando norminhas do que você tem que fazer, do que você tem que vestir ou não. Eu acho que a regra máxima que tem que te orientar é o pudor. O pudor é o dom que faz você guardar a sua intimidade. Então, veja, eu dizia para você que a falta de pudor, ela é primeiro um desrespeito para si mesmo. Você não está se respeitando, você não está se valorizando. Porque se você deixa a sua intimidade, que todo mundo veja, se você deixa que a tua intimidade seja exposta, então você não está se valorizando, você não está se guardando. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O seu corpo é templo do Espírito Santo? E como o templo do Espírito Santo, ele tem que ser guardado, ele tem que ser protegido. Então, hoje nós beiramos o absurdo, minha gente. Uma roupa cada vez mais estranha que a outra e o mais importante é esse, é com falta de pudor. Quando você for comprar roupas, você tem que pedir a Deus orientação, você tem que pedir a Deus discernimento. Deus, eu preciso comprar roupas que tenham pudor, que guardem a minha intimidade, que não revelem sensualidade. Mulheres, homens, pelo amor de Deus, e até digo mais para você, você tem que ser aquele que depois de uma palavra dessa, se você fala, poxa, eu tenho várias roupas sensuais, eu tenho várias roupas com sensualidade. Então, o que você deve fazer? Tirar isso do seu guarda-roupa. É um desrespeito para primeiro com você, com o corpo que é templo do Espírito Santo, é um desrespeito. Segundo, é um desrespeito para com o outro, é um desrespeito para com o próximo. Gente, a falta de pudor, ela é tão séria, ela é tão séria, porque além de você estar pecando, além de você estar ferindo o coração de Deus, por estar através de um vestuário, através de uma dança, faltando com o pudor. Veja, você pode faltar com o pudor na dança, você pode faltar com o pudor nas roupas, você pode faltar com o pudor nas palavras. Além de você faltar com o pudor consigo mesmo, você também falta com o pudor em relação às pessoas. Então, quantas pessoas você pode levar a pecar por causa da sua mau vestimenta? Quantas pessoas você pode levar a pecar? E aí você me diz, mas ele não é obrigado a ver, ele não é obrigado a olhar, mas veja, você está provocando, né? O problema é a provocação. Então, você coloca uma roupa, uma roupa com falta de pudor, uma roupa que não esconde a sua intimidade, então você está provocando. Então, é claro que você tem culpa também, é claro que o outro também tem, por estar olhando, por estar enxergando em você uma fonte de prazer, mas você está provocando tudo isso. Gente, isso é muito importante. É muito importante papai e mamãe. É tão triste quando a gente vê papai e mamãe já colocando roupa curtinha nos filhos. E ali a criança tem quatro, tem cinco, tem seis anos, e ela já começa a usar roupinhas apertadas, roupinhas curtas, e aquela menina vai crescendo, acostumando com isso, e a menina vai crescendo. Ai, como é triste quando eu vejo o papai e mamãe aplaudindo uma criança dançando funk. E falo do funk porque é uma dança sensual. Não adianta você me dizer o contrário. Pode até ter funks que não sejam sensuais, isso eu sei, eu já vi vários. Funks que a letra não tem nada a ver com sensualidade, já vi funks que não tem nada a ver, mas você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da sua grande maioria, a sua grande intenção, é a sensualidade. E às vezes papai e mamãe ficam felizes de ver o filhinho dançando funk, pelo amor de Deus. Papai e mamãe, deixa eu ser sincero com você, tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara, pelo amor de Deus. Se você não ensinar os teus filhos, as tuas filhas a ter pudor logo cedo, lá na frente ela não vai ter. Irmãos, eu estou ficando bem aqui porque muitas pessoas de hoje já esqueceram o que é o pudor. Veja, o pregador ele fala o que mais o povo está caindo, né? Eu não posso ficar aqui falando uma coisa que todo mundo está vivendo, ou seja, se não é um problema para ninguém, então para que pregar? Se não é um problema para ninguém o que eu estou falando. Todo mundo já está fazendo certinho, então para que ficar insistindo naquilo que todo mundo já está fazendo. Agora, eu sinto que a falta de pudor é gigante no mundo de hoje. E essa falta de pudor é alimentada pelos artistas, é alimentada pelos atores, é alimentada por aqueles que, querendo ou não, se tornam referências. Pelos cantores, mas que péssima referência. Que péssima referência. Peça a Deus a graça do pudor. O pudor e a modéstia são os irmãos menores da pureza. Ou seja, sem pudor, dificilmente você vai ter pureza. Sem pudor, você dificilmente vai ter pureza. Quando a gente assiste aqueles filmes do passado, eu creio que você já assistiu algum filme do passado. Eu imagino que você já viu aquelas fotos do passado. Meu Deus, como o povo se vestia antigamente. Aquelas mulheres com vestidos, os homens cobrindo todo o seu corpo, as mulheres cobrindo todo o seu corpo. Veja, a gente vem de um passado aonde se tinha honestidade em relação ao corpo. Claro, também tinha os pecados da época, mas na sua grande maioria o povo tinha pudor. E a gente foi perdendo isso. Claro, na década de 60, a gente passa por uma revolução sexual. Na década de 60, a gente passa por uma grande revolução sexual, onde queriam quebrar os tabus, onde queriam quebrar tudo que era tabu em relação ao sexo. E aí isso tudo começou a mudar a vestimenta das pessoas. O sexo não pode ser mais um tabu. O corpo não pode ser mais um tabu. Meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu mostro o meu corpo do jeito que eu quero. gente, a gente vai parar aonde? A gente vai parar aonde? A gente vai parar aonde? Meu Deus do céu. Dá-nos, dá-nos pureza, Senhor. Dá-nos pureza, Senhor. Está faltando a modéstia. Eu falei do pudor. E a modéstia está junto. Saber se vestir. Eu não estou falando para você ficar feia. Não. Eu não estou falando para você ficar feio. Como se tampando o corpo você ficasse feio. Não. Eu digo para você, tem uma forma de se vestir, que é pelo contrário, mulheres, mulheres, mulheres. Eu digo para você sem dúvida de errar, sem medo de errar. Uma mulher que tem modéstia, eu vou te falar uma coisa, você se torna uma mulher elegante. tem como se vestir com modéstia, sem mostrar nenhum decote, sem mostrar nenhuma roupa curta. E eu digo para você, você ficará elegante se se vestir do jeito certo, com modéstia. É tão bonito quando você vê uma mulher que valoriza, porque qual é o importante? Qual é o segredo? Agora eu quero que você entenda o segredo. A mulher, o homem, precisa entender que a verdadeira beleza está dentro dela, e não fora. A sua verdadeira beleza não está no externo, a sua verdadeira beleza está dentro. E o perigo de você ficar mostrando o seu externo, ficar mostrando a sua intimidade, é que as pessoas ficam presas ao seu externo, ficam presas à sensualidade, e você vai despertando nelas somente prazer, e não desperta elas para o que você é. Que é o mais bonito, que é o mais importante. Então quando você se veste com pudor, quando você se veste com modéstia, você se torna uma pessoa mais bonita, eu lhe garanto, você se torna uma pessoa elegante, eu lhe garanto. Então como é bonito a gente olhar para uma mulher, que está toda coberta, e vejam, não falo coberta igual uma freira, não estou te falando para você se vestir igual freira, eu não estou te pedindo para você se vestir igual freira, eu estou te pedindo só para você se vestir com pudor e com modéstia. E como é bonito quando a gente vê mulheres que sendo, se vestindo com modéstia, ficam lindas, ficam lindas. Isso é muito importante. porque sem isso, você não vai viver a pureza. E às vezes eu sinto que tem pessoas que perderam a noção mesmo. Perderam a noção. entraram na moda, entraram no costume, e perderam a noção. Estamos na página 55, parágrafo 129. Sem a santa pureza, sem a santa pureza, não se pode perseverar no apostolado. Para qualquer apostolado que você faz, é preciso que se tenha pureza. Para qualquer apostolado que se faz. Ora, se eu não tenho pureza, eu vou manchando o meu apostolado. Então é muito triste quando você, por exemplo, você é um músico da igreja. Então você está lá tocando, mas você é viciado em pornografia. Ou então é aquela, aquela pessoa que se veste muito mal, sem pudor, sem modéstia. Então você nunca consegue avançar no seu apostolado. Isso vai atrapalhando o seu apostolado. Meus irmãos e minhas irmãs, como que a pureza ajuda o nosso apostolado? A pureza santifica o nosso apostolado. A impureza, ela destrói todo e qualquer apostolado. Então, como é bom quando um padre é puro, como é bom quando um ministro é puro, quando um ministro da Eucaristia é puro, como é bom quando um ministro de música é puro. Leve esta virtude muito a sério e ela vai engrandecer o seu ministério, ela vai engrandecer o seu apostolado. A santa pureza, ela enobrece o seu apostolado. Deixa eu te falar uma coisa, a santa pureza, ela dá força, ela dá mais força, ela dá mais vida ao seu apostolado. Pessoas que fazem apostolado, mas estão presos a impurezas, elas estão dando uma brecha muito grande ao inimigo. Pessoas que fazem apostolado e vivem a santa pureza, elas têm uma força diferente. Escute o que eu estou te falando. Por isso, meu irmão e minha irmã, saia da impureza, como a palavra de Deus diz, abandone toda e qualquer impureza. A impureza nos filmes, a impureza nas séries, a impureza nas roupas, a impureza nas danças, nas conversas, abandone toda e qualquer impureza. E isso vai dar um up no seu apostolado. 130. Tira-me, Jesus, esta crosta suja de prodidão sensual que me recobre o coração para que sinta e siga com facilidade os toques do paráclito na minha alma. Senhor, tira de mim todo esse apetite sexual, todo esse apetite sensual que não lhe agrada. Veja, meus queridos, quem deu para nós esse apetite sexual foi Deus. Quem fez o sexo foi Deus, mas o sexo para ser vivido do jeito certo dentro do casamento, dentro do casamento. Fora isso, não. Fora isso, não. Veja, São José Maria Escrivá está dizendo tira-me, Jesus, esta crosta suja de podridão sensual que me recobre o coração. Então, quantas pessoas só tem no coração sensualidade? Quantas pessoas só tem nos olhos sensualidade? Aliás, isso é o que está vendendo no mundo, minha gente. Isso é o que está vendendo no mundo. O que mais vende hoje é sensualidade. Olhe os programas de televisão em TV aberta. Olhe os programas de televisão domingo. O dia que a família está em casa. O dia que a família está em casa. A maior parte dos programas com sensualidade. É preciso tirar a sensualidade do coração. É preciso saber se relacionar sem sua sensualidade. É preciso se divertir sem sensualidade. Olha o conselho. Nunca falar coisas impuras. Nem mesmo para se lamentar. De coisas impuras eu não devo falar. Por quê? Porque à medida que eu falar de coisas impuras, eu vou atiçar você. Ora, eu estou aqui hoje falando de coisas santas. Se eu falo de coisas santas, eu atiço você para a santidade. Se eu falo de coisas santas, eu vou despertando em você desejo pela santidade. Por mais que hoje eu esteja falando de sexo, por mais que hoje eu esteja falando de sensualidade, mas você sabe que eu estou falando de um jeito que eu estou despertando em você o desejo de abandonar tudo isso. É verdade ou não é? Eu não estou falando de um jeito sensual. Eu não estou falando de um jeito que te desperta sensualidade. Não, eu estou falando de um jeito que você começa a criar nojo desse pecado. Eu estou atiçando em você, santidade. Agora, se eu começar a falar para você de sensualidade, mesmo que seja, mesmo que seja para me lamentar, isso não é bom. Porque vai alimentando em você coisas impuras. Olha que a matéria é mais perigosa que o piche. Então, veja, conversar, conversar sobre sensualidade é algo muito perigoso. Então, às vezes, o casalzinho de namorados começa a falar sobre coisas sensuais. E, de repente, não conseguem mais se segurar. De repente, se acostumam nessa conversa e, de repente, começam a ir para outras realidades. Não se conversa sobre coisas sensuais. Isso não é uma coisa para se falar. Isso é uma coisa para intimidade de casal. Isso é uma coisa para intimidade de casamento. Então, sensualidade não é conversa para jovens. Sensualidade não é conversa para homens, para noivos. Sensualidade, conversas sensuais, não é assunto para quem não é casado. Então, a sensualidade é própria do casamento. E entre o casal, ali na intimidade deles, eles podem conversar sobre eles, sobre sensualidade deles mesmos. Claro que não os ofenda. Que seja uma conversa santa para casal. Mas isso não compete a quem não é casado. Isso vai despertar tentações. Isso vai despertar sensualidade. Isso vai despertar coisas que não convêm. Muda de conversa. Então, às vezes, na conversa, tem uma conversa sensual. Se você percebe que a conversa está indo para o lado errado, mude de conversa, mude de conversa. E se não é possível, continua falando da necessidade e formosura da santa pureza, virtude de homens que sabem o que vale a sua alma. Então, quem é que tem pureza? Quem é que luta pela pureza? Quem é aquele que sabe o quanto vale a sua alma? As pessoas que estão se entregando à impureza não sabem o valor da sua alma. As pessoas que estão se entregando à impureza não sabem o valor que a sua alma tem. Eu vou dar um testemunho meu que eu já falei algumas vezes. Mas eu acho que é um bom exemplo de quando eu ainda era um menino para você. Para você entender o que deve ser feito. Eu me lembro que eu devia ter eu devia ter uns 12 anos de 11 para 12 anos. Eu me lembro que eu estava na escola e o professor pediu para a gente ir para o cinema assistir um filme. E o trabalho o trabalho de casa era esse assistir um filme. Eu não sei que o que se aprende em cinema mas tudo bem. Tem coisas que os professores alguns professores mandam nem todos que a gente às vezes não entende para que está mandando. Que nem um dia desses para uma criança a criança me dizia que o professor mandou ela assistir filme de terror. uma criança de 9 anos estava com medo de assistir o filme de terror e falava freio eu não conseguia assistir o filme. Onde já se viu, né? Mas também o professor pediu então eu fui e era em grupo tinha que assistir com os amigos tínhamos que ir para o cinema legal ir para o cinema assistir filme e tal e eu me lembro que eu estava num processo já de conversão Deus já estava falando comigo Deus já estava me pedindo uma mudança de vida e eu lembro que eu disse aos meus amigos olha eu só peço a vocês que não escolham um filme que tenha safadeza eles eles logo me entenderam e eles começaram a rir e me entenderam e eles escolheram o filme eles eram a maioria né o grupo dos meus amigos era a maioria do que eu sabia eu era meio que sozinho nesse pedido e eles escolheram o filme eu não vou falar nenhum nome do filme mas eles escolheram um filme a qual pela capa eu não desconfiei de nada me parecia um filme de comédia um filme que parecia tranquilo minha gente quando eu cheguei no cinema que coisa terrível era um filme de fato de comédia mas com pornografia do começo ao fim e coisa pesada eu não sei como que deixam crianças entrar num ambiente desse porque no cinema na verdade isso aí não é filme pra ninguém isso aí não é filme pra ninguém aquele filme que eu assisti não era filme pra ninguém era filme pra nenhuma pessoa assistir porque a gente tem que tomar um cuidado esse negócio de que a criança não pode assistir ora se a criança não pode assistir você também não pode eu digo filmes que provocam a sensualidade ora filme que tem sensualidade ninguém pode assistir mas claro ainda mais uma criança já me deixaram aqueles jovens entrar aqueles adolescentes entrar pra assistir um filme daquele não deveria ter deixado mas deixaram porque o mundo de hoje é assim o que conta é isso aqui a gente pagou a gente deu bilheteria e é isso que o mundo quer o que roda esse mundo é dinheiro não importa se mata as pessoas não importa se destrói as pessoas eu estava no meu processo de conversão de repente eu comecei a ver que o filme era muito pesado e eu disse não vai dar certo isso aqui pra mim eu não tive coragem de sair eu devia ter saído não tive coragem de sair devia ter ido embora devia ter saído mas eu fiz um gesto que valeu a pena eu não consegui sair mas eu me lembro que eu eu fechei meus olhos e não abri mais literalmente a cena era essa meus amigos do meu lado rindo o tempo todo porque era um filme de comédia com um monte de safadez e eu uma criança lá com os olhos fechados e eles riam mais ainda porque aí eles riam do filme e riam de mim eles olhavam pra graça do filme quando olhavam pra mim eu estava de olhos fechados e aí eles riam e zombavam mas naquela altura eu já sabia o que Deus pedia de mim e se eu quisesse caminhar no caminho de santidade eu já tinha aprendido que eu precisava deixar as impurezas eu precisava deixar as coisas impuras eu louvo a Deus pelo gesto que eu tive com 12 anos de idade se você não tiver coragem de fazer isso se algo atiçou os teus olhos fecha os olhos desvia o olhar se algo atiçou os seus pensamentos mude o seu pensamento aliás a maioria dos pecados contra a sexualidade entram através dos olhos se eu não vigiar os olhos eu nunca vou conseguir viver a santa pureza eu dei eu dei esse testemunho porque muda de conversa abandona isso 132 não tenhas a covardia de ser valente foge então eu não eu não posso achar veja diante do meu exemplo eu não posso achar que eu sou valente não eu vou olhar essa pornografia eu vou dar conta eu vou dar conta eu não vou eu não vou fazer nada que não pode não 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 diante da diante do do pecado eu não tenho que ter covar eu não tenho que ter valentia ou seja eu vou enfrentar eu vou enfrentar não aprenda uma coisa diante do pecado a gente corre diante do pecado a gente foge como eu disse eu deveria ter fugido eu deveria ter saído daquele cinema mas ao menos fiz alguma coisa fechei os olhos mas por que que eu deveria ter fugido porque ainda assim eu ouvia uma coisa ou outra e foi mais difícil pra mim foi mais difícil pra mim não cair aquele dia consegui mas foi uma luta devia ter fugido mesmo devia ter fugido mesmo então não tenha medo de fugir não tenha medo de fugir de situações perigosas não tenha medo de fugir não tenha medo de o teu olhar parar de olhar não tenha medo de parar de sentir não tenha medo de mudar de canal não tenha medo de sair de um filme indecente então seus amigos estão assistindo um filme não querem tirar aquela cena então você sai daquela cena você sai daquele filme não tenha medo não tenha medo do que as pessoas vão achar do que as pessoas vão dizer de se achar fraco eu sou fraco mesmo como é bonito nessa área minha gente a melhor coisa é quando você reconhece sua fraqueza eu sou fraco mesmo eu não dou conta de assistir na verdade ninguém dá conta somos fracos ainda mais quando as coisas são produzidas para te despertar a sensualidade veja então eu não estou falando de uma coisa só que você vai assistir que vai vai despertar sua fraqueza não eu estou falando que são coisas que são apelativas ainda mais hoje que é tudo apelativo é para te despertar mesmo a música é feita para despertar a cena é feita para te despertar e nós temos que fugir disso minha gente em nome de Jesus 136 133 os santos não foram seres disformes casos de estudo para um médico mordenista foram e são os normais de carne como a tua e venceram São José Maria Escrivá agora está dizendo o seguinte você pode dizer assim mas eu não sou santo mas como é que eu vou conseguir olhe para os santos ah mas os santos foram alguém muito especiais não foram carnais igual você foram humanos igual você olhemos para a vida dos santos e nos inspiremos peguemos por exemplo um Francisco de Assis que viveu uma vida longe de Deus e depois que se converte decidiu viver a castidade quanto para ele foi difícil a prova de que para Francisco foi difícil viver a castidade é que a gente sabe que em dois momentos da sua vida no mínimo que é os que a gente sabe uma hora ele se joga no gelo para acalmar os seus instintos sexuais pelado no gelo outra hora ele se joga nos espinhos para acalmar os seus instintos carnais e o que que tinha Francisco ele era homem como eu ser humano normal o que tinha neles era desejo de santidade o que tinha neles era desejo de santidade o que tinha neles era amor a Jesus Cristo mais do que a si mesmo mais do que as pessoas ele tinha amor a Jesus e ele então não se rendia aos prazeres carnais porque a carne tem desejos contrários contra o espírito 134 ainda que a carne se vista de seda ditei quando te vi vacilar diante da tentação que oculta sua impureza sob o pretexto de arte de ciência de caridade ditei com palavras de velho ditado espanhol ainda que a carne se vista de seda carne se queda veja ditei quando te vi vacilar diante da tentação que oculta sua impureza sob pretextos de arte o mundo de hoje é tão sensual e muitas vezes essa sensualidade vem mascarada de arte vem mascarada de ciência principalmente em nome da arte em nome da arte pode tudo em nome da arte pode mostrar o corpo em nome da arte pode fazer isso em nome da arte você pode fazer e a gente tem visto loucuras a gente tem visto danças loucas danças sensuais para crianças e aí é arte é arte é arte meu Deus do céu onde é que nós vamos parar agora por que que esse mundo continua fazendo isso porque dá audiência o problema é que dá audiência e infelizmente às vezes é você que é cristão que ainda dá audiência para essas televisões para esses filmes para essas séries para essas músicas esse é o problema toda vez que você toda vez que você clica no youtube para ver uma uma dessas ser vergonhinhas toda vez que você clica no youtube para ver esses essas artes entre aspas você está colaborando a gente está de certa forma está dando audiência qualquer visualização ali já é audiência já é dinheiro entrando para esse povo em nome de Jesus temos que parar 135 se soubesses o que vales é São Paulo quem te diz foste comprado por alto preço ah se a gente soubesse o que a gente vale então quem quem vive na impureza quem vive na falta de castidade quem não vive a modéstia quem não vive o pudor não sabe o quanto vale ah se você soubesse o quanto você vale ah se você soubesse o quanto que Jesus pagou um preço alto por tua causa filho para salvar teu corpo e tua alma veja Jesus morreu na cruz não só para salvar tua alma Jesus morreu numa cruz para salvar também o teu corpo por isso você também precisa ser santo no corpo você também precisa ser santo no corpo no corpo nós precisamos ser santos então nós vamos ter que dizer não a sensualidade nós vamos ter que dizer não a impureza nós vamos ter que aprender a dizer não em nome de Jesus temos que nos decidir a viver a santa pureza é difícil é difícil é difícil é difícil é difícil é difícil é luta é luta é luta é luta é luta e eu digo para você essa luta vai ser até o caixão Frei eu estou na luta mas de vez em quando eu caio se você cair você levanta o que você não pode é ficar prostrado o que você não pode é se acostumar com o erro e veja de impureza impureza você pode ir se viciando o problema gente aí que está é quando vai viciando quando vai viciando e gente quanto falta de pudor no celular hoje o celular tem sido uma fonte de devassidão hoje o celular tem sido uma fonte de impureza e a impureza a impureza ela pode te levar a masturbação então a impureza a pornografia vai viciando a pornografia vai viciando então quanta gente hoje envolvida em pornografia 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 homens e mulheres e aí vai se viciando em pornografia e de repente já se vicia em masturbação meu filho minha filha você vai entrando no jogo no jogo da impureza e você vai ficando vai ficando corpo e alma sujo você vale muito você vale muito ah se você soubesse o tanto que você vale foste comprado por um preço muito alto e depois continua glorifica a Deus e traz-o em teu corpo glorifica a Deus com teu corpo quando você vive a pureza quando você vive a pureza você vai glorificando a Deus com o seu corpo você está entendendo eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo toda vez que você diz não para o pecado você está glorificando a Deus sabe quando seus olhos querem olhar determinada coisa você fala não, não vou olhar quando você faz isso você dá glória a Deus sabe quando você se veste bem quando você se veste com modéstia com pudor com decência você está glorificando a Deus com seu corpo quando você namora do jeito certinho do jeito certinho sem sensualidade com modéstia com pudor quando você está noivando e ali namoram com modéstia com pudor vocês estão glorificando a Deus quando eu como padre vivo a santidade vivo a castidade vivo a santa pureza eu estou glorificando a Deus com meu corpo glorificar a Deus com o corpo não é só quando você louva quando você diz louvai louvado seja o meu senhor e você ergue braço ergue mão não é só isso eu louvo a Deus e glorifico a Deus com o meu corpo quando eu vivo a santidade nele porque também não adianta levantar bracinho e louvar no grupo de oração ou levantar braço na santa missa mas o corpo está sujo eu não glorifico a Deus somente quando eu ergo os braços eu glorifico a Deus quando eu vivo a santidade no meu corpo e aí sim quando eu levantar meus braços para louvar vai ser um louvor mais agradável a Deus é difícil é difícil para todo mundo santidade é difícil para você é difícil para mim é difícil para todo mundo mas nós temos que lutar nós temos que lutar nós temos que lutar por isso eu digo para você caiu levanta caiu caiu num pecado se confesse se confesse levanta de novo mas não desista o demônio quer que você desista o demônio é aquele que quando você ainda cai ele ainda te acusa mas eu digo para você não desista não desista a Virgem Maria é uma mulher pura aqueles que querem ser santos aqueles que querem ter uma vida de pureza clavemos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ajude amém meu irmão minha irmã que Deus te abençoe foi uma alegria estar aqui com você eu sei que para muita gente hoje foi um pouco duro foi um pouco pesado mas é para te ajudar é para te animar se um olho te leva a pecar arranca teu olho e joga fora disse Jesus porque é melhor você entrar com um olho no céu do que com os dois você ir para o inferno aqui é para te animar na luta para a santidade aqui é para te aludar aqui é para te ajudar na luta contra a impureza que cada dia mais você cresça na santa pureza pela intercessão da Virgem Maria que Deus te abençoe até quarta-feira que vem se Deus quiser que Deus te abençoe e te proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém